Olha a loucura, olha a loucura, olha a loucura da tua existência, criatura. Você quase apanhou de uma professora porque você queria convencer a professora de que pessoas burras existem. Uma pessoa assim, se comporta desse modo, como você disse, que se comporta uma verdade na cara dos outros, sem perceber, de modo automático. É evidente quando essa pessoa chega no ambiente e os teus amigos, aqueles companheiros de trabalho já te conhecem, o que eles fazem? Eles meio que dão três passos atrás, gente, de você. E não interagem, não querem interagir. Daí você começa a imaginar que o teu colega de trabalho, que o teu primo, que a tua prima, são burros. Quando o mais provável é que eles sejam desinteressados em você porque você não é interessante.